a desfacetez com que nós encaramos as coisas feitas pelos poderosos e silenciamos. Vou repetir uma frase de Martin Luther King Jr. O que me incomoda, o que me preocupa, não é a maldade dos maus, é o silêncio dos bons. Nós estamos vendo aí leis absurdas, prisões estúpidas, sem julgamento. Como é que pegam pessoas da rua, botam no ônibus e levam para a cadeia? Ah, mas são terroristas. Mas ninguém estava com revólver, nem faca, nem canivete, nem gilete, nem cortador de unha. Não tinha nada. Mil e tantas pessoas, crianças de colo, idosos de 80 anos. E não, não sensibilizou o silêncio geral. A imprensa nem toca no assunto, porque desagradava os seus patrocinadores. Então isso é que deve preocupar, é nós conivirmos. Por quê? Para não nos incomodarmos. Eu estou bem, mas eu estou bem por enquanto. O velho ditado que minha mãe dizia, quando tu veja as barbas de alguém ardendo, cuida, porque vai chegar na tua hora. Então põe as barbas de molho. Nesse tempo quase não havia barbas. Uau.